Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estão me perguntando aí no canal, pô, o que vocês fez com o volante do Voyage original do 85, né? Será que eu joguei fora? Claro que não, velho Vou jogar o volante do Voyage 85, tirei, era um volante muito antigo do carro Desde quando foi lançado o Voyage 85 Velho, não tem como jogar isso aqui, né galera? Não tem como jogar Estamos aqui com o volantinho, vamos mostrar aqui pra vocês aqui O volante também da Sabelo Surf, que a gente foi tão sonhado Ralando pra conseguir, né? Pra trocar, pra aposentar o volante do 85 E galera, vocês estão ligados nisso aqui, mano? Olha isso aqui, mano, o volantinho do Voyage 85 Esse volante aqui foi guerreiro, esteve comigo pelos 5 anos que passou por mim o Voyage, né? Que tava comigo, ficou 15 anos na família, né mano? 15 anos na família é tempo Só que o volantinho original aqui, tipo, ele já tava começando a soltar uns negócios Uns negócios na mão, tá ligado? Porque o Voyage 85, né velho? Você não quer que o bagulho esteja novo também, né? E a gente foi sonhando, 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 ralando Sempre eu falava nos vídeos, ah, um dia eu vou trocar esse volante Um dia eu vou trocar esse volante Conseguimos trocar, colocamos da Sabelo Surf, né? Volantinho muito top, muito lindo demais esse volante aqui Tá bom que esse volantinho aqui, ó, a gente não jogou fora Você acha que eu vou jogar fora? Meu pai fala, joga fora Lógico que não, mano, isso aqui eu vou guardar, mano Peço da minha vida, tá ligado? Porque isso aqui, mano, foi o começo de tudo Nos primeiros carros vlog que eu fiz, foi com ele Foi com ele que eu fiz os primeiros carros vlog do canal, mano Você pensa, velho, você para, você fica pensando Pô, mano, olha a diferença dos volantes, velho Olha a diferença A diferença é muito grande, muito grande Eu acho que esse aqui é maior, mano Eu acho que esse aqui é bem maior Eu gostava de dirigir com ele Ah, mas eu queria um volantinho mais da hora, né? Volantinho da Surf, porque eu achava bonito, mano Eu achava demais o negócio Fui lá e comprei o volante da Sabelo Surf Ralei dois anos aí pra comprar, mano Porque aqui em Bauru é muito caro, velho Aqui era muito caro, o pessoal pedia muito caro antes, né? Aí depois eu esperei baixar e consegui comprar A tampinha aqui da frente, aqui da buzina aqui Tá guardada ali no fundo, ali, que a gente tirando Que ela não tá fixando aqui no volante A diferença é muito grande O volantinho tá chave, tio Tem que dar uma limpar aqui nele aqui Que o negócio tá pegando a sujeira Mas o volantinho também é chave, galera Olha aí pra vocês verem, mano O bagulho é monstro, mano Isso aqui foi sonhado, isso é louco, tio Nossa, foi muito tempo sonhado isso aqui, velho Eu fiquei sonhando uns dois anos Aí sobrou um dinheiro aí, eu comprei Consegui comprar com muita ralação, tá ligado? E esse volantinho aqui, aposentei ele Mas, mano, não saiu de cena não, mano Não saiu de cena dos vídeos Vocês tão vendo aí que os carros vlog que eu tô postando Eu tô junto com esse volantinho aqui Do meu lado Antes ele era no piloto Hoje em dia ele tá aposentado Então tem que andar de rolê junto comigo, né, velho? Tem que andar de rolê Gravando uns vídeos pesados, né? E é isso aí, gente, vai, mano Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí Vamos deixar um like, vamos se inscrever no canal Demorou? Isso aí fortalece a gente demais A continuar no YouTube aí A continuar postando vídeo Trazendo conteúdo Demorou? Então é isso aí Eu espero que vocês curtam Volantinho Eu não joguei fora Pra quem aí tem curiosidade Que eu fiz com o volante do Voyage 85 Eu não joguei fora Então isso aqui é relíquia, mano É relíquia É isso aí, galera Vamos deixar um like Se inscrever no canal Ativando o sininho Que isso aí fortalece a gente a continuar Pra que ativar o sininho, velho? Pra você receber todas as notificações de vídeo No seu celular Quando eu postar o vídeo Já vai aparecer no seu celular Então vamos ativar a notificação O sininho que fica do lado de se inscrever Vamos se inscrever primeiro Ativar o sininho E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano Transcrição e Legendas por Quintena Coelho